Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma divisão! 2.524 dividido por 30. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 2.524 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 30 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 30 partes iguais. Antes de começarmos, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 30. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada do 30. Você sabe de cor a tabuada de multiplicar do 3? Essa é fácil, professor. Então, você também sabe do 30. É só colocar um zerinho do lado. Para começar, 0 vezes 30 é 0, porque é nenhuma vez 30. 1 vez 30, é claro, vai dar 30. Professor, e 2 vezes 30? Como 2 vezes 3 é 6, então 2 vezes 30 vai ser 60. Como 3 vezes 3 é 9, então 3 vezes 30 vai ser 90. Como 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 30 vai ser 120. Como 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 30 vai ser 150. Como 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 30 vai ser 180. Como 7 vezes 3 é 21, 7 vezes 30 vai ser 210. Como 8 vezes 3 é 24, 8 vezes 30 é 240. Como 9 vezes 3 é 27, 9 vezes 30 vai ser 270. Entendi, professor. Assim fica muito fácil. Que bom que você achou. Agora nós estamos preparados para começar a nossa divisão. Olhamos para o primeiro algarismo do dividendo. 2 ainda é menos que 30. Ainda não começamos. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 25, que ainda é menor que 30. Ainda não começamos. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 252. Ele já é maior do que 30. Nós já começamos. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 30, dá um produto mais pertinho de 252 sem passar? Professor, eu não sei. Olha a tabuada. Veja que 8 vezes 30 dá 240, que é menos que 252. 9 vezes 30 dá 270, que passa de 252. Então, o número de 0 a 9, que vezes 30, dá pertinho de 252 sem passar? Bom, esse número é o 8, né? 8 vezes 30 é apenas 240. Então, eu escrevo 8 bem aqui. Ele é o primeiro algarismo do quociente. 8 vezes 30 é 240. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é fácil. 2 tira nada, fica 2. Exato. 5 tira 4, fica 1. Perfeito. E 2 tira 2, fica nada. Beleza. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 4 aqui. Forma-se qual número? Professor, já estou vendo que forma-se o número 124. Então, está na hora de fazer a perguntinha de novo. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 30, dá um produto mais perto de 124 sem passar? Professor, olhando para a tabuada, eu percebo que vai ser o 4, né? Exatamente. 4 vezes 30 dá 120. Chega pertinho de 124 sem passar. 5 vezes 30 dá 150 que passa. Então, ficamos com 4 mesmo. Escrevo 4 aqui no quociente. 4 vezes 30 é 120. Eu escrevo bem aqui abaixo do 124 e realizo uma subtração. Professor, mais uma subtração fácil. 124 tira 120, fica só 4, né? Exatamente. Professor, não tem mais algarismo visível para baixar, professor. O que isso significa? Significa que na divisão de 2.524 por 30, o quociente inteiro é 84 e há um resto de 4 unidades. Como assim, professor? Por exemplo, se você for dividir 2.524 livros igualmente entre 30 escolas, cada escola receberá 84 livros e haverá uma sobra de 4 livros, pois 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 30 escolas, né? Entendi, professor. Bom, nessa divisão, 2.524 é o dividendo, 30 é o divisor, 84 é o quociente inteiro e 4 é o resto. Professor, como é que esses valores se relacionam? Ótima pergunta. A gente pode escrever o seguinte, ao multiplicar o divisor e o quociente, pegando o produto e adicionando a ele o valor do resto, você deve obter o dividendo. Se não obter, a conta está errada. Faz sentido, professor. 30 representa as 30 escolas, cada escola recebeu 84 livros. Então, multiplicando 30 vezes 84, a gente obtém um valor pertinho de 2.524. Na verdade, a gente obtém 2.520, porque basta adicionar mais 4 unidades para obter 2.524. Foi por isso que eu disse, 30 escolas, cada escola recebe 84 livros e há uma sobra de 4 livros. Se eu multiplicar 30 vezes 84, pegar o produto e adicionar a ele 4 unidades, eu vou obter 2.524. A gente diz assim, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Beleza, professor. Acho que entendi. E se eu quiser continuar a divisão, se eu estiver resolvendo outro tipo de problema, o que eu faço? Bom, se você quiser continuar, você coloca a vírgula no quociente e segue baixando o zero, já que não temos algarismos visíveis para baixar. Baixando o zero, ficamos com 40. E fazemos a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 30 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, claramente vai ser o 1, né? Exatamente. Escrevo o 1 no quociente. Uma vez 30 é 30. Aqui está. E realizo uma subtração. Mais uma subtração fácil, professor. 40 menos 30 é igual a 10. Exatamente. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, baixamos zero. Forma-se, então, o número 100, professor. Então, a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 30 dá pertinho de 100 sem passar? Olhando para a tabuada, professor, perceba que é o 3. 3 vezes 30 é apenas 90. Exatamente. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 30 é 90. Eu escrevo 90 bem aqui e realizo uma subtração. Outra subtração fácil, professor. 100 menos 90 é igual a 10. Exatamente. É verdade. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vou deixar aqui nesse cantinho. Professor, você fez a subtração e deu 10. O próximo passo seria baixar um algarismo. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente segue baixando zero. Nossa, professor, formou-se 100 de novo. Então, qual o número de 0 a 9, que vezes 30 dá pertinho de 100 sem passar? Vai ser o 3 de novo, né, professor? Exatamente. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 30 é igual a 90. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vai dar o mesmo resultado, né, professor? Exato. 100 menos 90 é igual a 10. Professor, já entendi. Você vai baixar um zero, vai se formar o 100. O número que de 0 a 9 vezes 30 dá pertinho de 100 vai ser o 3. 3 vezes 30 dá 90. Você vai escrever o 90, vai subtrair e tudo vai começar novamente, né, professor? Exatamente. A gente diz que nós temos aqui uma dízima periódica. Como assim, professor? A gente diz que o resultado exato da divisão de 2.524 por 30 é uma dízima periódica. Um número com representação decimal infinita, porém periódica. O período é a parte que se repete. Neste caso, o período é formado apenas pelo 3. O 3 se repete. Uma maneira de escrever esse número seria fazer o seguinte. A gente escreve aqui 84,1. Bom, e como 3 é a parte que se repete, eu escrevo 3 e coloco um tracinho acima dele. Assim, a gente sabe que aqui está representada uma dízima periódica, na qual o período é o 3. O 3 é a parte que se repete. Entendi, professor. Então, o quociente exato de 2.524 dividido por 30 é uma dízima periódica. 84,1, 3, 3, 3, 3, assim para sempre, né? Exatamente. Um bom resultado aproximado para a divisão de 2.524 por 30 seria 84,13. Mas se você multiplicar 30 vezes 84,13, não vai obter exatamente 2.524. Apenas um valor aproximado. Beleza, professor. Acho que estou começando a aprender. Se está aprendendo mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você divida 3.625 por 30. Qual que é o quociente inteiro e o resto? Qual que é o quociente exato? Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho